Olá, que bom ter você aqui conosco, lembrando que eu sou o Gil Peixoto, corretor de imóveis aqui da cidade da Iatuba. Hoje nós estamos de frente com esse imóvel, nós vamos estar fazendo um vídeo sobre esse imóvel, apresentando esse imóvel para você aqui na cidade da Iatuba. Nós estamos num condomínio que é cercado de área verde, como vocês possam estar vendo aí no vídeo, um condomínio com uma área verde preservada em volta do condomínio. Então vou estar apresentando, espero que você goste, espero que você nos acompanhe até o final desse vídeo. Nós ficamos aí alguns dias sem gravar os vídeos no YouTube, mas estamos de volta aí. Hoje nós estamos aqui nesse imóvel, no condomínio Viena. Nós estamos num imóvel de 250 metros de terreno, 157 de área construída. Nós já estamos na parte interna do imóvel, pé direito alto, sala dois ambientes. Já tem a cortina ali como vocês estão vendo no vídeo. Como nós comentamos no vídeo, o legal do vídeo no YouTube é que você consegue ver bastante detalhes da casa através das gravações, dos vídeos. Nós estamos aqui, esse imóvel, ele é três suítes e escritório. Tem piscina também que eu vou estar mostrando para vocês também. Mas aqui na filmagem, você está vendo aí o escritório desse imóvel, principalmente com as pessoas que trabalham hoje em home office. Ajuda muito no dia a dia. Olha, mostrando novamente para vocês a sala. Já tem ali a preparação para ar-condicionado. Aquecedor solar, que hoje as pessoas utilizam muito aqui na cidade, né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, conversando, apresentando. Nós estamos num condomínio com área de lazer completa também. Campo de futebol, academia, quadra poliesportiva, piscina, espaço para as crianças. Um condomínio com área de lazer completa, bem localizado, a poucos minutos do parque ecológico da nossa cidade. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, esse imóvel. Como vocês estão vendo no vídeo aí, eu estou apresentando um lavabo. O lavabo, ele tem um pé direito alto também, ó. Já tem espelho instalado. Você vai ver que na casa teve um detalhe branco do imóvel. No corredor, vocês estão vendo aqui, ó, duas clarabóias, que ajudam muito na iluminação do imóvel. Vou estar apresentando para vocês aqui a primeira suíte. Estou abrindo aqui a porta. Essa é a primeira suíte do imóvel. Todas as portas da suíte, só são porta-balcão, na cor preta. Esse imóvel está nos últimos detalhes aí de acabamento, de limpeza. Mas como nós estamos no condomínio, já aproveitamos aqui e estamos fazendo a filmagem desse imóvel. Esse daqui é o banheiro da primeira suíte, já com gabinete instalado, box e espelho. Essa seria a primeira suíte e todas as portas dão em direção à piscina, que eu vou estar mostrando para vocês também. Vamos lá conhecer a segunda suíte desse imóvel. Aqui, ó, vou abrir a porta, a segunda suíte, ó. Porta-balcão também, na cor preta. Nós estamos aqui vendo o detalhe do banheiro da segunda suíte. Gabinete, está vendo, já instalado, espelho, box. Olha o pé direito do banheiro da segunda suíte, que legal. Ajuda muito na ventilação também. Você está vendo que essa suíte também dá acesso para a piscina. Lembrando que são três suítes. Olha o detalhe do corredor. E agora nós vamos estar conhecendo a terceira suíte. Essa, então, seria a terceira suíte do imóvel. Já tem o guarda-roupa ali já instalado. Porta-balcão na cor preta também. E o detalhe... O corredor mostrando novamente para vocês. A gente procura pegar o máximo de detalhes possíveis do imóvel, através dos vídeos no YouTube, para que você consiga absorver bastante detalhes aqui. A gente fechou a porta aqui. Nós estamos dentro da terceira suíte. Já com o guarda-roupa já instalado. Você tem a opção também de fechar e fazer um post. Também fica muito legal. Tem espaço para isso. Está mostrando para vocês aqui o banheiro da terceira suíte. Já com o gabinete instalado. Espelho. E box. A casa já está praticamente pronta. É você trazer o sofá, a cama. E aqui nós vamos estar mostrando a parte externa do imóvel. Você vê que já tem tela mosqueteira também. Esquadreiras da cor preta. Agora nós vamos estar mostrando para você a piscina com cascada. Você vê que tem alguns detalhes de material de construção. Está nos últimos detalhes aí. Fase final de acabamento. Limpeza da casa. Mas como nós estávamos no condomínio, aproveitamos já para estar fazendo a filmagem. Mostrando para você mais um imóvel muito lindo. Um imóvel maravilhoso aqui na cidade de Indeatuba. Uma cidade muito procurada aqui no interior de São Paulo. Olha os detalhes da casa. Então você está vendo aqui a última suíte que nós mostramos. a segunda suíte e a primeira lá na frente, a área gourmet. Vou mostrar um pouquinho mais a piscina para vocês. Nós estamos num dia de sol. Essa piscina ajuda muito no dia de sol. Para você refrescar a sua mente. Já tem cascata. Tem um banheiro aqui externo. Um banheiro de apoio. Já está com o espelho instalado também. Facilita muito pelo fato de estar ao lado da piscina. Vou mostrar mais detalhes aqui da parte externa do imóvel. Estou mostrando para vocês agora a área gourmet. A caixinha do gás. A casinha do gás, desculpa. Churrasqueira. Você está vendo que na área gourmet já tem armários também. Já tem uns móveis planejados já. Já está tudo instalado também. Nós comentamos no vídeo. Está nos últimos retoques aqui. A área de serviço. Essa porta aqui dá acesso à garagem. Nós mostrando para vocês no início do vídeo. Voltando para cá novamente. Olha que visão legal que você tem aqui do novo. Então, o banheiro, a terceira suíte, a segunda e a primeira suíte que nós mostramos para você. Excelente área gourmet para você receber os seus amigos, seus familiares. Um dia de sol aqui na nossa cidade. Olha que lindo, gente. Você vê que nós estamos aqui próximo à hora do amor. Você vê como que o sol bate bem na piscina. Isso ajuda muito. Mostrando para vocês novamente a área gourmet. E aqui eu vou estar voltando para a parte interna da casa. Nós temos aqui uma porta de correr com três folhas. Ela corre para os dois lados aqui. Nós empurramos ela para o outro lado. Aqui nós já estamos na cozinha, cozinha americana, com móveis planejados, espaço da geladeira, fogão cooktop, coifa, armários na parte de cima. Você vê que fica muito bacana os vídeos. Hoje tem muitos corretores, tem muitos profissionais na área que tem dado uma atenção maior para os vídeos. Justamente para facilitar para os clientes. Eles estão analisando antes de marcar a visita. Então nós estamos aqui. Vocês já conheceram a casa toda conosco. Espero que você tenha gostado. Lembrando, eu sou o Gil Peixoto, corretor de imóveis aqui da cidade de Atuba. Será um prazer enorme atender você e sua família aqui na cidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.